Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir a programação de lives pra hoje, sexta-feira, dia 2 de julho. Se faltou alguma live, comenta aí, deixe nos comentários com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E aqui no YouTube as lives darão início às 19h com a live do Sesc. Com Castelo Branco você não pode perder, galera. Rola no YouTube, link na descrição, já comenta aí qual é a sua melhor live pra sexta-feira. E também, às 19h, a Super Live do Pericles. Rola no TikTok, galera. Vai rolar no TikTok a Super Live do Pericles às 19h. Agora, se também uma Super Live Afogados da Ingazeira com ira por caldeira pra você curtir, vai rolar no YouTube. Confira a próxima. Em seguida, você vai curtir a Super Live do Etiune Oliveira. E Leilani também vai rolar no YouTube às 20h. Você também não pode perder, link da live na descrição, a Super Live do Etiune Oliveira. Confira a próxima. E ainda, Forró Real e também Lagosta Bronzeada às 20h. A Super Live de São João, Lagosta e Real. Confira a próxima. E ainda, o Arraiadulho de Ivan Moraes, você não pode perder, galera. Também rola no YouTube com Gleidson Gavião, Júnior Viana, Monge do Brasil, Caninana do Forró. E também você vai curtir Flávio Pisada Quente. E ainda, Cachorro do Brega e muito mais. Às 20h, a live dará início. No YouTube, você não pode perder. Link na descrição, galera. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje. Sexta-feira, dia 2 de julho. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Com o nome do artista, é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva-se e deixe seu like para fortalecer. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.